Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu! No último episódio nós derrotamos o Sr. Blaine, que é o líder de ginásio de fogo Um dos meus líderes favoritos, se não favoritos, só porque ele usou a palavra Red Hot Mas, eu reparei uma coisa quando eu estava aqui no ginásio Nessa estátua aqui, quando você interage com ela, que diz É o líder de ginásio Blaine e tudo mais no seu ginásio E os treinadores que venceram ele foram eu e o Jimmy Amazing Ou Jimmy Amazing e eu O que significa que ele já passou por aqui? E eu sei, da história e tudo mais Ei, falando no diabo Ah, então aqui você estava Eu achei que você estaria indo para o Sr. Barra Island agora Você derrotou o Blaine? É sério? Mas parabéns! Você precisa dessas oito insignias para chegar na liga Pokémon, não é? Eu tenho sete já O que significa que só falta uma Ah, não diga, matemática? Sério? É Deve ser o líder da cidade de Viridian, não é? Tava fechado o ginásio da última vez que eu chequei Você já foi para a cidade de Viridian, Tails? Você não foi, né? Eu acho que eu vou parar lá em Viridian para dar uma olhada Ok O ginásio da cidade de Viridian estava trancado Viridian não é a primeira cidade, calma aí Eu tenho quase certeza que sim Mas antes eu vou curar alguns pokémons Antes de ir até ele Porque, minha nossa cara, ninguém merece o Jimmy Ah, já estou de saco cheio desse cara Mas enfim Aqui estamos nós Vamos curá-lo Nossos pokémons que deram uma surra no Blaine da última vez Tiveram um pouco de trabalho Porque eu fui inventar o Zawartiku no invés do Pikachu Mas enfim Eu quero deixar o jogo um pouco mais difícil Porque esse jogo é muito fácil Mas enfim Ahn Eu sei que tem esse cara aqui também Da última vez que eu chequei Eu quis fazer esse vídeo Que ele troca É... Um Grimmer se eu tiver Então Eu fiz questão de pegar um Grimmer Lá naquela mansão Então eu vou trocar por ele Por ele Com um Grimmer de Alola Que vai ser bem legal Eu tenho esse Grimmer no meu Pokémon GO Mas... Por que não trocar por aqui? Não é mais fácil E não é mais legal ver essa animação Da minha Ultra Ball E ir embora Será que ele vem em forma de Ultra Ball também? É... Fica a pergunta aí O Grimmer vem em forma de... Não Ele vem em forma de Poké Bola É sério Acabei de te dar Um Grimmer numa Ultra Ball Enfim Isso não faz a menor diferença Muito obrigado pelo Grimmer de Alola Cara Ahn Esses Pokémons de sombra são muito fofos Não são? Não eles não são Mas muito obrigado de qualquer forma Bom Agora sim Podemos ir para tal Cidade de Virilion Porque se eu não me engano Exatamente Provavelmente... Aonde começou a nossa jornada? Calma lá Eu tô confundindo os nomes Eu provavelmente tô né Ginásio fechado cara Aqui... Ah não Aqui é Palette Foi onde a gente começou É verdade Eu acertou muito Onde fica a Virilion? Ahn Não mas pera Na cidade de Palette não tem ginásio Então... Só pode ser aqui em cima É! Viridian City Aqui foi a primeira cidade que a gente entrou depois de Palette Ah então... A de Saffron City ele já foi? Calma Eu quero primeiro checar a de Viridian Eu quero ver qual é a do ginásio de lá Vai que... Eu não sei Vai que eu acho a chave assim no meio do chão Quem sabe? Vamos dar uma checada Esse ginásio está fechado Eu me pergunto quem é o líder dele Hum... Você não sabe quem é o líder Os portas do ginásio de Virilion estão sempre fechados Ah... Então... Hum... Então acho que não tem o que fazer aqui né? Pikachu me tira daqui Eu... WTF? Você estava dançando cara? Oh... Mas que fofo... Que fofinho velho! Tá legal Vamos embora daqui Não tem mais o que fazer Vamos para Saffron City Acho que era o nome da cidade que a gente ainda não foi E agora eu tenho acesso graças ao chá que o Brock nos deu já há muito tempo Aqui em Celaron City E eu ainda não usei Mas acho que é uma boa hora para usarmos Talvez... Talvez... Eu tenha deixado para usar isso muito tarde E... Os treinadores de lá sejam de um nível de Celaron City Ah... Você aí que tem o chá Parece que está com muita sede O quê? Eu posso... Bebê-lo? Uh... Glug glug glug... 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 Eu acho que eu posso te deixar passar Glug glug glug... Eu vou dividir esse chá com os outros funcionários por volta da cidade também Caraca, sério? Você vai dividir o chá com outros funcionários da cidade? É sério? Tipo, de outras cidades? Cara... Eu acho que eles não vão querer tomar esse chá, mas tudo bem Ah... Aqui estamos nós em Saffron City Agora nós completamos o mapa... Exatamente Só falta agora... É... Aqui em Power Plant e ali em Victory Road E em seguida só a Liga Pokémon Então... Basicamente... Nós terminamos Esses dois outros locais, se eu não me engano eles são... É... Como eu posso dizer? Tem um cara da equipe Rocket aqui... Ah, seu pirralho! Olha pra onde anda! Ah... Qual é, cara? Eu vou te dar uma surra com o meu Articuno... É sério? Você não tá vendo um pássaro gigante? Enfim... Essa é a hora que nós vamos entrar em várias casas aleatórias e interagir com as pessoas Pra ver se eles nos dão alguma coisa E aí? Você me dá alguma coisa? Não... Ok... Você me dá alguma coisa? Também não... Ok... Hã... Vocês tem uma casa bem legal, viu? Eu tenho que admitir... Ah... Enfim... Enfermeira Joy... Ou melhor... Policial... Ai... A equipe Rocket está por todo lado daqui... E eles não param de vir... Ah... Tá... Pode deixar... Eu... Eu cuido deles, tá? Você não vá pensando que vai ficar parado aqui na minha frente... Ou então eu vou te ferir... É... Tá bom... Tá bom... De quem é esse ginásio? Da Sabrina... Ok... Eu tô vendo uma série com o seu nome... Legal... Tomara que você não seja aquela bruxa... Senão eu tô frito... O que que é isso aqui? Um dojo? Hã... Vamos ver o que que tem aí dentro... Ou... Ok... Tem pokebolas ali... Tá interessado... E você... Cara... Você vai me dar alguma coisa, donzela? Quer dizer, minha namorada... Porque... Não... Sério... Você é linda, garota... É... Sério... Se eu tiver alguma wife na minha vida... É a treinadora Leona... É o seu nome, Leona? Eu acho que é, né? Enfim... Você é muito gato... É... Enfim... Vai, Pikachu! O que que eu tô falando? Vamos dar uma sorte nesse machoque... Que... Eventualmente... Eu... Ah, não... Pera, não... Esquece... Esquece... Eu já ia falar bosta... Qual é a evolução numa choque? Por favor, diga nos comentários... Eu... Eu sempre me esqueço o nome... E é que eu tô tentando evoluir... Que tá no meu... Na minha... No meu... No meu time... E eu tô com nível 53... Eu acho dele... Eu preciso evoluir pro nível 58... Pra ter evolução máxima... Eu acho que sim... Mas enfim... Ela vai trazer o Electro Bus... Não tem problema... Vamos dar só o Cia Swim... Cia Swim... O... Splish Splash nele... E ele já era... Eu espero... Ahn... Uma coisa que eu tô preocupado... Com... Como eu disse... Eu tô vendo aqui o nível dela agora... O Electro Bus dela é nível 33... O que significa que... As pessoas dessa cidade... Devem ter Pokémons... De nível... Em torno do 33... Aliás... Do 30... De 30 a 40... Ou de 30 a 39... O que é um mau sinal... Vai tornar as coisas super mais fáceis... E eu não queria isso... Não queria nada... Ai cara... Você é linda... Sinceramente... Namora comigo... Enfim... Vai tornar as coisas muito mais fáceis... Se... Todos forem assim... E eu acho que é o caso... Porque... Era o nível das pessoas de Sailor on City... Então... Eu sinto muito já... De antemão... Por... Ter... Demorado pra vir pra sua cidade... Mas... Ué... Ah não... É sério... Eu vou ter que lutar contra todos vocês... Aaaaah... Aaaaah... Ok... Eu venci... Líder... De ginásio... Aliás... Líder do jogo... Mas... Aceite esse... Eu não tenho um troféu para dar a você... Em troca... Eu irei dar uma recompensa... Como lutador Pokémon... Uou... Um Hitmonlee e uma Hitmonchan... Um Hitmonlee e uma Hitmonchan... Cara... Eu amo esses Pokémons... Eu tenho que escolher só um deles... Droga... Ok... Ok... Eu sei... Que o Hitmonlee... Ele aparece em uma caverna... A Hitmonchan... Eu não faço ideia... Eu não sei se ela aparece na mesma caverna... Eu já vi o Hitmonlee aparecendo... Então... Eu acho que seria mais inteligente eu pegar a Hitmonchan... Você quer a Hitmonchan? Ah... Não, pera... Calma... Deixa eu te confirmar se eu não tenho ela no meu Pokédex antes... É tudo... É tudo para completar a Pokédex... É só por isso... Então... Aqui eu tenho 91 Pokémons... Nada mal... Estou quase lá... Ah... Hitmon... Eu não sei o número dela... Mas ela deveria estar por aqui, né? Hitmonchan... Cara... Eu acho que eu não tenho ela... Se eu tenho ela no Pokémon GO... Ah... São... São mesmo... 152... Incluindo o Meltan... Será que o... Meltank... É Meltank... Evolução do Meltan... Será que o Meltank ele... Tá incluído nesse 152? Eu não sei... Enfim... Eu acho que não... Mas... Ok... Eu acho que eu não tenho o Hitmonchan... Então... Vai ser você mesmo que eu quero... Porque o Hitmonlee... Apesar de eu gostar mais dele... Ah... Eu não sei... Eu gosto muito dos dois... Mas... Eu pegaria o Hitmonlee agora... Se eu não soubesse que... Se eu não tivesse certeza absoluta que tem ele numa caverna... Que tem como pegar ele numa caverna... Eu não posso, né? Só pode pegar um... Tudo bem... Eu enfrentei todos esses caras... Foi um saco... Porque eles realmente eram nível 30 e pouco e... Ah... Isso se tornou muito desinteressante... Mas tudo bem... Não tem problema... Agora... Como eu não posso ir pro ginásio... Eu acho que tudo que eu posso fazer é continuar explorando a cidade... Já que... Eu realmente não... Não tenho nada de bom pra fazer aqui no jogo... Digo... Aqui era pra onde eu queria vir... Deve ter alguma coisa aqui que me permita ir pro ginásio da Sabrina, né? Talvez... Uma casa aleatória aqui... Uh... E aí, senhor? Você vai me dar alguma coisa? Não... Chancy também não... Você... Também não, né? Beleza, então... Uh... Você tem um segundo andar... Que legal... Essa casa é mais legal ainda... Ah... Olha só... Caraca... Quantos cliffers... E ela tem um switch também... Oi... Você gosta de pokémons? Ah... Não... Eu... Eu acabei de perguntar isso pra você... Que? Ah... Você é estranha... Por que que eu tô falando isso? Eu gosto de... Imitar... Mas qual é o seu pokémon favorito? É... Ela deve querer a Clefair... Na real eu já sei... Cara... Eu tenho quase certeza... Absoluta na real... Que a Clefair... É o terceiro pokémon daquela pokebola... Do laboratório do professor Carvalho... Eu sei que tem teorias... Eu não sei quais são elas... Mas eu tenho certeza que tem teorias disso... E a Clefair em si... Ela já apareceu duas vezes nesse let's play... Como... Uma terceira pokémon... Wait... What? Apenas nos deixe entrar de uma vez... Sem chances... Apenas membros autorizados podem entrar... Foi dito isso aqui para mim... E você está dizendo que não somos do mesmo lado então... Ah... Mas que rude... Você se atreve a negar para... Dona da beleza... Ah... Sai da frente... Ah... What the fuck... Ei Jesse... Espere por mim... Ah... Ah... Ele... Ah... Ele ficou tonto... E foi por isso mesmo... Ficou por isso mesmo... Tudo bem... Ah... Puta... O que que eu faço aqui? Eu... Eu entro? Vamos deixar o papo da Clefair para mais tarde... Ah... Ah... Silvio ficou... Ei você aí... O que que foi? Oh... Quem é você moça? Eu tenho que avisar que o escritório está um desastre agora... É realmente uma bagunça... Aquilo é um lugar para uma criança então... Está muito perigoso para uma pessoa ficar por aqui... Ah... Não seja um pé no saco... Você vai nem nos deixar dar uma olhada por aí... Blue... Holy... Ah... E você também... O que que você está fazendo aqui Jimmy? Oh... V... Você é o Blue? Oh Blue! Ahahahahahah... Teus... Eu estava procurando por você... Ah... E aí Jimmy... O que que você está fazendo em um lugar como esse? Ah... Bem... A Equipe Rocket... É... Não é surpresa... Esse povo da Equipe Rocket está sempre causando problemas por aí... Você e eu estamos na mesma frequência Jimmy Amazing... Ah... E eu Blue? WTF? Não podemos deixar a Equipe Rocket fazer o que eles bem entenderem... Ah... E o que que nós vamos fazer então? Vamos fazer o que podemos fazer... Para encurtar o plano é o seguinte... O Teus vai expulsar a Equipe Rocket da Silver Corporation... Assim como ele planejava... Mas seria loucura dele querer fazer isso sozinho... Então Jimmy Amazing vai com ele... Certo... Enquanto vocês pirrados ficam aí... Eu vou dar uma volta pela cidade de canto... E tentar dar uma surra nos outros da Equipe Rocket que eu encontrar... Cara o Blue é tão legal... Um de nós vai com certeza encontrar o esconderijo do seu chefe... E enquanto eu estiver fazendo isso... Eu darei uma volta na Liga Pokémon para avisar a eles o que está acontecendo... Cara... Incrível... Você acha que a Elite dos 4 vai poder nos ajudar? Talvez... Muito maneiro... Então esse é o plano galera... É hora de nos separarmos e pormos em ação... Se fosse tão simples assim... O fato é que... Há mais uma coisa que eu quero checar primeiro... Seis... Jimmy Amazing... Se vocês dois quiserem sair desse lugar... Sozinhos... Vocês terão que provar uma coisa... O... O quê? Eu não ligo... Ok... Vá primeiro... Apenas me mostra o que vocês têm... Holy shit... Nós vamos lutar... Com o Blue... Minha nossa... Tem que me preparar... Ok... Agora que eu estou pronto... Minha nossa... Eu mal vejo a hora... Chegou a hora... Finalmente... Então você é o meu primeiro desafio... Não é Teus? Sim... Pode apostar... É isso que eu gosto de ouvir... Aí vamos nós... Hummm... Eu vou lutar contra o Blue... Finalmente... Cara... Olha só que cara de... Ele só tem dois Pokémons... Ah não... Espera... Não... Não me diz que... Por favor... Eu não quero acreditar que... O Blue... O próprio Blue... Ah não... Cara... Ele tem Pokémon nível 30 e pouco... Ah... Isso vai ser tão chato... Ah... Isso vai ser ridiculamente fácil... Cara... Pikachu... Wow... Ok... Calma lá... Calma lá... Eu não... Eu não dei nada de dano... No Executor dele... No Executor dele... Tudo bem... Eu vou trazer o Charizard... Ele deve dar um dano maior... Eu acho que eu não dei dano porque... Raio realmente não ia dar muito dano... Então... O que eu dei de dano... É o máximo que eu poderia dar no meu level... E já foi bastante coisa... Então... Charizard... Deu um fim a esse cara... Com o Flamethrower... Aliás... Fire Blast... Vai... É uma habilidade... Bacana... Todo mundo gosta... Acabei de ganhar ela... Por que não? Ah... Isso vai ser tão... Sem graça... Cara... Eu sinto muito o pessoal... Por cortar completamente... Se bem que ó... Convenhamos... Em Selaron City... Que era a cidade anterior... Ele vai trazer um Charizard... Nossa... Eu quero manter uma briga de Charizards aqui... Pelo menos isso vai ser interessante... Vamos ver... Mas como eu ia dizendo... Se Elaron City... Os Poké... Eu já tinha seis Pokémons... Então... Não tem do que reclamar... Eu já tava no nível legal e tudo mais... Eu vou usar o Fly... Porque eu sei que eu não vou dar muito dano... Se eu usar uma habilidade de fogo... Nesse Charizard... E agora vamos ver... Blue... Quem tem o melhor Charizards... Aqui no pedaço... Use o Fly Charizards... Haha... Minha nossa... Cara... Isso foi uma... Que... Que fácil... De novo... Eu tava 21 níveis acima dele... Mas... Cara... Você é muito maneiro... Não tem do que reclamar... Você... Foi demais essa luta... 11 mil... 11 mil... 11 mil Poké... Mano... Cara... Valeu... Caraca... Ah... Então você é o próximo... Team Amazing... Vem a cultura que você tem... Eu só estava me aquecendo... Ah... Por isso que você perdeu... Porque você estava se aquecendo né... Ah... Céus... Só de ver vocês batalhando... Me deixou com raio... Me deixou nervoso... Você viu os olhos dos Pokémons dele... Ah... Tails... Vá em frente... Estarei bem atrás de você... Ha... Boa sorte Jamie... Você vai precisar... Pro teu nível aí de competidor... Eu acho que você vai precisar... Eu espero que vocês desejem uma boa sorte pra ele também... Mas... Eu irei terminar esse episódio por aqui... Lutamos contra o Blue... Encontramos uma nova cidade... E... É... O Team Amazing apareceu várias vezes... Eu vou terminar esse episódio por aqui... Eu espero que vocês tenham gostado... Muito obrigado por assistirem... Ah... Um Pikachu... Então... O seu carinho de sempre... Ah... Ah... Meu Deus... Ele é tão fofo... Enfim... Até mais pessoal... Pera aí... Eu acabei de me lembrar que essa dona aqui me troca um Pokémon... Essa daqui... Ela literalmente troca um raio-chu... Comigo... Pelo raio-chu de Alola... Que é literalmente o melhor Alola que tem... Na minha opinião... Ah... Eu posso usar... Não, pera... Esse daqui é uma... Calma lá... Calma lá... Eu tenho que trazer um Pikachu pra minha equipe primeiro... Que não seja o meu... Porque o meu não vai evoluir... Pode ser qualquer um... Literalmente... Pode ser qualquer um... Ela vai trocar por um raio-chu nível 30... Ah... Vai no lugar do Machuque... Depois eu troco o Machuque e ponho ele no lugar de volta... É importante ter o Machuque ali pra upar pro nível 58... Mas... Ok... Agora que eu tenho o Pikachu... Eu vou... Ah... Usar esse item... Ué... Por que que não é... What? Oh... Pera... Eu tô usando uma Firestone... Ah... Thunderstone... Problema... Por que que Thunderstone é verde? Enfim... Vamos usar no Pikachu... E assim ele vai se tornar... Um raio-chu... Normal... Ah... Cara... É um raio-chu fêmea... Eu gosto muito... Do Pikachu fêmea na verdade... Eu gosto muito mais do Pikachu fêmea do que do macho... Por causa do rabinho... Tudo mais... Mas enfim... Aí está o Pikachu... O raio-chu... Eu odeio... Muito... O design de um raio-chu... Ele é gordo... Ele tem uma cara esquisita... Eu... Eu juro que eu não odeio gente gordo... Eu só tô falando do raio-chu que ele é... Ele é esquisito... Ele parece um cão-guru gordo... Olha as pernas dele... É esquisito demais... A pose dele e tudo mais... Mas enfim... Ah... Agora que temos um raio-chu... Eu posso trocar com ela por um raio-chu de Alola... Que é a coisa mais fofa do universo... Sem falar que é nível 30... E... Esse raio-chu de Alola tem uma coisa em especial... Que ele tem propriedades de psíquico... Então eu posso ensinar habilidades psíquicas pra ele... E se eu não me engano... No próximo ginásio... O da Sabrina... Eu vou poder usar pokémons psíquicos pra dar dano... Eu não sei exatamente... Mas... Olha só pra... Ai... Que fofo, velho... Enfim... Era isso que eu queria mostrar pra vocês... Agora nós temos um raio-chu... Que eu irei upar... Porque ele tem psíquico... E eu quero usar psíquico... No ginásio da Sabrina... Porque eu acho que pokémon psíquico... Tem fraqueza pokémon psíquico... Eu tenho quase certeza... Eu não sei... Eu sei... Não faz muito sentido... Mas eu juro que eu li isso num site... Enfim... Agora sim... Eu vou terminar esse episódio... Muito obrigado por assistirem pessoal... No próximo episódio... Enfrentaremos... Ninguém mais... Ninguém menos que a Sabrina... A penúltima líder de ginásio... Na nossa lista... É isso... Muito obrigado por assistirem... E eu vejo vocês no próximo... Episódio de pokémon... Let's go... Pikachu... Woohoo... Yeah...